Já não canto, já não choro Deixei tudo o que era meu Pelas pedras do caminho E nas ruas onde moro Maior pedra seja Num modo de andar sozinho E nas ruas onde moro Maior pedra seja Num modo de andar sozinho Não importa onde vens Não me fales dessa estrada Que foi dona do meu fim Mesmo que pareça estranho Por favor não digas nada Não vou querer pensar em mim Mesmo que pareça estranho Por favor não digas nada Não vou querer pensar em mim São as mãos E a tua calma O teu beijo verde manto E um silêncio De sofrer Dói-me tudo aqui na alma Dói-me tanto, mãe Mais tanto Que eu só queria adormecer Dói-me tudo aqui na alma Foi-me tanto Foi-me tanto Foi-me mais tanto Que eu só queria adormecer Obrigado.